Eu estou aqui pra lhe dizer que não me acostumei Viver sem teu amor Imaginei Eu fiquei pra sonhar Era um sonho bom Onde você voltou nos traços meus Era você e eu Imaginei Quem podia te amar Nosso amor não era fantasia Era pura mágica Não havia saudade Eu sonhei com a felicidade E a gente podia se entender de verdade Acaliciei Seu corpo nu Deliciei De norte a sul Eluminei O seu olhar É esse jeito De gritar Acaliciei Acaliciei Seu corpo nu Deliciei De norte a sul Iluminei Iluminei O seu olhar Fica sem jeito De gritar Acaliciei Seu corpo nu Deliciei De norte a sul Iluminei O seu olhar Fica sem jeito De gritar Te quero Te amo Te amo Te amo Meu mundo tem um amor pra te dar Olha meu céu Ajuda a cor do mar Olha pra mim Te quero mais que tudo Seu mundo é O que eu mais preciso Pra sobreviver Você É o meu paraíso Um sorriso mais bonito Que já vi É o meu paraíso O que a cor Que o arco-íris Deu pra mim É tudo o que preciso Um sonho Uma ilusão Que me deixou perdido Perdido Dos caminhos Que segui Pra encontrar contigo Pro nosso caso antigo Que nascer O nosso mundo de amor É muito mais que isso Que lhes o meu olhar Eu sou o seu narciso O amor no meu coração Transformo o mundo em Paixão O nosso mundo de amor É muito mais que isso Que lhes o meu olhar Eu sou o seu narciso O amor no meu coração Transformo o mundo em Paixão Aqui um dia Em sua agenda pra mim Já estive bem triste Mas não tão triste assim E me dá Me instigar Me convida pra sair Do medo Do medo De desço Ah, eu dou os dedos De sair pra te encontrar E ela vê A gana De deitar em sua cama E acaba de vez com o drama Pois quem ama Não sabe se importar Não sabe se importar Marque o dia Aquilo que há Nem sua agenda pra mim Já estive bem triste Já estive bem triste Mas não tão triste assim Por favor, me liga Me liga Me instigar Me convida pra sair Do medo Do medo Me deixo Ai, eu dou o jeito De sair pra te encontrar Sem ela ver A gana De deitar em sua cama Amar, me agrava de vez com o drama Pois quem ama, não sabe suportar Tô medo, me desço Ah, eu dou jeito de sair pra te encontrar Ela vem a grama de deitar em sua cama E acabar de vez com o drama Pois quem ama, não sabe suportar Você é meu tudo Eu sou seu nada Você é o oposto do meu ser Ah, pode ser que o querer Consumire com você Vou dizer os meus olhos O temporal passou Tempo de bonança Restorou da estrela Mais uma luz de esperança Eu sofri, eu chorei E perdi, te encontrei Você pacificou O que era meu Hoje é seu Você é meu oceano Tudo dos meus planos E parte tudo inteira E as minhas outras Você é meu oceano Você é meu oceano Quando você passa e só vejo Você é meu oceano Quando você passa e só vejo você Quando você passa e só vejo você A felicidade do meu oceano A felicidade do meu ser Vai te encontrar A luz do amor Mas se a vida te der Algo melhor que eu E se o amor vencer Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Quando você passa e só vejo você Quando você passa e só vejo você Seu pretendente Se a vida não te cansa Um sombrio Que te caia Sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Vai Mas se a vida te der Algo melhor que eu E se o amor vencer Todo preconceito Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Mas se a vida te der Algo melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente